Não deu não Ai, ai, ai Ai, ai, moço, pera aí Ai Ele pode bater em mim assim como qualquer um aqui pode, né, mano? Vamos ver Pro Bela, maravilha Pro Bela também, ok, excelente Ela vai morrer Vou gastar cura ainda não Beleza Seja pelo follow, seja bem-vindo Batada na cara, não preciso nem curar, irmão Agora eu fui curto, né? Olha o menino do espigador, follow, cara, seja bem-vindo Alta-atacas, não vai gastar o shieldão Maravilha, segundinha Estoura a cara dela e lau Ai Ele vai tomar um death break agora Vou ter que fazer isso Meu Deus Morre Onde é que eu tô? Meu, seu bosta Tá difícil Ai, não dá, não dá, não vai dar isso aqui Não dá não Não dá não Arregou Muito dano Nossa, eu tomei pro Veradão Acabou Ai, rapaz Deus acima de tudo Obrigado, meu lindo Deus Jalim Rabei Ai, que delícia Que de boa Sal Ai, ai, ai Tomei meus stuns Ai Deixa eu jogar pela mesma vez Por favor Não deixa, né? É o não deixas, né? É Meu Deus, mano É difícil, né? Até o death break Entrou finalmente Bem, eu não tenho Eu não tenho nem com quem matar aqui agora, né? Bruh Olá, Marilene Vai, vai Não deu não Cê vai morrer E morreu Calmo Para, desgraçada Vamos ficar tomando isso tudo infinito dessa mulher Antes de matar esse puto que tá jogando infinito ali também Ele vai me dar de free Nossa, cansa deus Eu vou pegar Tô ganhando Também, gente Fica só mamar Mas também Ih, eu não curei Tá bom Ah, para um minuto, mole Obrigado Ai, ai, não, pera, pera agora Ai, 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 ai Moço, pera, moço, 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 moço Ai Pelo dano mesmo Vou dar um dotzinho ali para aumentar meu dano Não consegue Olha a pedra Safe Olha a pedra Fala, galera Beleza? Eu tô passando aqui rapidinho para avisar para vocês que a gente voltou com o service de Freehune, tá? Coach Freehune Para quem tiver interesse, vocês podem chamar a gente na página do Insta, do Facebook ou mesmo lá na... Tá? Durante a live pode chegar para a gente trocar uma ideia Normalmente eu tô online na mapa do dia, né? Então tá tudo bem É... Caso vocês tenham interesse É... Os valores também vão estar na tabelinha aqui ao lado E, mais uma vez, se precisarem, só chamar Tá bom? Valeu Falou Tchau 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 Tchau